A prisão aconteceu por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira e envolveu esta viatura e um comboio de passageiros que se deslocava para a vizinha província do Bié. Vi mesmo, o comboio estava a buzinar muito bem, até travou. O homem do Iluxi também passou e ele estava acompanhando atrás. Travou um bocado, quando viu o comboio já chegou aqui bem próximo e ele também acerela. No momento que a nossa equipa de reportagem se fez presente no local, os dois ocupados da viatura já não estavam presentes. Mas, segundo testemunhas, os mesmos não sofreram ferimentos. Até se não morreu o jovem, Deus é quem sabe, porque devido a esse posto que vocês estão a ver aqui, o carro que irá se bater no posto, então, graças a Deus, também protegeu o jovem. Está vivo, nenhuma ferida se tem, então saiu andando os dois que estavam no carro. Os utentes da via pública aconselham prudência aos automobilistas e apelam a quem de direito a colocar cancelas nas passagens de níveis, de modos a se evitar situações do gênero. Quando se sabe que o comboio está próximo, deve-se parar, até porque os agentes de trânsito metem uma sinalização, que normalmente para o automobilista, para quando um comboio passa. Em princípio, devemos respeitar as regras de trânsito. E para a entidade de tutela, que é a nossa estação, o nosso caminho de ferro, que coloque sinais, não é, que exatamente alerte e a tempo piora, os automobilistas, os penhões, e não só, de tal forma que venha a cautelar situações do gênero. Esta é mais uma colisão entre comboio e uma viatura ligeira, em menos de um mês, na província do Moxico. Em menos de um mês. Bom, eu vi nas imagens um elemento uniformizado das Forças Armadas a fazer... de sinalétricas. Não, está errado. Está errado. Aí, no meio do caminho de ferro, não é para ter ninguém a fazer sinalétricas. Ou ele fica fora, e não é o senhor, não é um militar, não. E eu acho que aqui, não acho, faltou um elemento, o caminho de ferro de Moçambos. Tem de haver barreira. Barreira que, quando o comboio está a aproximar-se, baixa, não passa ninguém, e depois levanta. Não. Está ali a imagem. Não, isto não está certo. Isto não é trabalho da polícia militar, não é. O comboio passa, passa, não, isto não. Evitava-se. Não, isto não está certo. Isto não é trabalho do agente das Forças Armadas. O Código de Estrada estabelece sobre quem, sobre que entidade recai a fiscalização, certo, e a orientação do trânsito rodoviário. Professor, como especialista em segurança rodoviária, os riscos que se correm devido à ausência daquelas... ... ... ...